Ó E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original DJ SDF, DJ SDF, DJ SDF Barulho é, barulho das periferias e do paredão Aê porra, e aí DJ Blakes Ela vem na 17, pra liberar pro Blakes Ela vem no baile do Bega, pra liberar pro Blakes Então vai novinha, vai tomar leitinho quente Então vai novinha, vai tomar leitinho quente Ela vem na 17, pra liberar pro Blakes Ela vem no baile do Bega, pra liberar pro Blakes Então vai novinha, vai tomar leitinho quente Então vai novinha, vai tomar leitinho quente Então vai novinha, vai tomar leitinho quente Então vai novinha, vai tomar leite no pente Essa mina é muito louca, essa mina é mó maneira Essa mina é muito louca, essa mina é mó maneira Ela faz uma coisa, que é uma coisa perfeita Para o DJ Blakes, ela faz a coisa perfeita Aperta, aperta, aperta o palco, você tá 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 E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original DJ SDF, DJ SDF, barulho da periferia e do paredão Então vai novinha, vai tomar leitinho quente Então vai novinha, vai tomar leitinho quente Ela vem na 17, pra liberar pro Blakes Ela vem no baile do Bega, pra liberar pro Blakes Então vai novinha, vai tomar leitinho quente Essa mina é muito louca, essa mina é mó maneira Essa mina é muito louca, essa mina é mó maneira Ela faz uma coisa, que é uma coisa perfeita Para o DJ Blakes, ela faz a coisa perfeita Aperta, aperta, aperta o palco, você tá 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 Legenda Adriana Zanotto